Até o presente momento não chegou, o que a gente espera é a união da oposição até o último dia das convenções, para que a gente possa sair unidos com a força total para a derrubada do atual governo do Estado. A essa altura seria oportuno esse manifesto? Veja só, essa é uma decisão que vem de um patamar superior, não cabe a mim opinar o que a gente crê e a convicção que eu tenho é que precisa da união das oposições que vai ficar muito mais fortalecido para o combate ao desgoverno do Estado. Pelo que o senhor disse, a inspiração do manifesto não é da bancada, ela vai apenas assinar isso? Não, assim, eu não estou sabendo ainda, chegou através até do seu portal que está vendo aí esse manifesto, a mim não chegou ainda esse manifesto, não estou sabendo, mas o que a gente prega aqui, eu vereador Sargento Neto, eu prego aí a união, o fortalecimento da oposição.